Sete Colinas Essa cidade mais linda que tem o mar És a rua da saudade que entra no meu aneal Tens madrugueia de fama e um castelo de saudade Que dorme na tua cama desde a tua nocivão Lisboa da Amararia No rio do alto velhinho E é no jardim da alegria A praça do nosso hino E ficaste tão engraçada Tens madrugueia de fama e um castelo de saudade Que dorme na tua cama desde a tua nocivão Lisboa da Amararia Do bem do alto velhinho E é no jardim da alegria A praça do nosso hino E ficaste tão engraçada Tens madrugueia de fama e um alto Que veste a sangue de fama e um alto E ficaste tão engraçada Tens madrugueia de fama e um alto Que veste a sangue de maio Do bem do alto velhinho E também tem um chino E a接iência tão engraçada Ele é o nébum Eu MAS FODA